Música 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 Como nósamos, nós temos que fazer fluxo, mas nós temos que fazer fluxo, antes do que nos vamos fazer, nós temos que pôr rabos para Jesus Cristo e nos salvarei. Como nósamos, nós vamos nos salvarei e agora para gente, nós vamos nos salvando e agora para gente, e estamos nos salvando. Ele vai mudar tudo e desistiramos, mas devem ter passado. e a minha vida melhor, e a minha vida melhor, que nem a gente se vê que não é a vida melhor, e a minha vida melhor. Agora, o que a gente tem que dizer que, a gente tem que dizer que a gente tem que dizer a vida melhor, mas é que Jesus Cristo se tornou a ser um profundo, e agora, a gente tem que dizer que Jesus Cristo o que o Senhor nos levou a fazer. Agradeço o Senhor. Agradeço a Deus. Para que todos os nossos filhos nos levam a fazer um lugar para que o Senhor nos levamos. Amém. Agradeço a Deus. Agradeço a Deus. Se a Deus. Se a Deus. como o que o outro é, o que o outro é? O primeiro é o outro é o outro. O outro é que o outro é que o outro é que a gente não tem que combina. O outro é que a gente não tem que combinar as coisas em uma coisa que não tem a melhorar. assim, que elas são se agradeceram-se na verdadeira e ouvir sob o senhor que você quer se eleva porque eu sinto sobre essa que eu acho que você está Tem tudo que ele não é difícil de começar o quê? Eu falei que ele tava com a alça meia Ele disse que ele estava sentado e nos torna só a셔서 a alça E aí O que ele ainda não falou como ele tinha escrito Ele disse que ele não costou por todo no determinado ele disse que ele estava sentado a alça e a refar ele o qual disse personagens. Quando ele seu corpo dizia, ele dizia que ele não dizia que você quer saber em torno da vida. Ele se torna Diasso e Jesus Cristo. Ele se torna e limita-se ou não saia de Rua, ele se torna e se torna a cada um durante naquele dia. Ele se torna e se torna a uma única coisa. Ele se torna Diasso e Jesus Cristo. Quando você diz Diasso, lleve-se de Deus. Jesus Cristo 추que Sônia que Deus tem a ser skatingá com Trêsntenso que Bútu Néasôta sem-companhça o livro que vi arrangou Ele não ofैa como Reus Ele People de Deus têm Like a price rejecting dente Nós também disorders na verdade A verdade fazemos oportunidade de bagunthia muito muito Locada em que aqueles na verdade relacionado sendo Sinceramente, no meu valor é preciso dizer que um dia que todo mundo para fazer isso, com que o nosso sonho, por isso que o nosso sonho, é o que nós nos deixamos falar. Como eu disse, nós não podemos dizer que o nosso Deus conhece que o nosso pai tinha sido e o nosso corpo, a gente ainda não era um grande mais de sucesso que é que você se referia a vosso. Nosso tchau, Jesus, que em seu que Deus nos especialise, quando ele diz que ele não se altera, nosso está nao, a gente vê que esta nao ou sua amada que ele se ela copia em que você diz três pontos a vencer de outra vez. Mas a gente vê que eles sejam nao ou sua amada a fadillo para você. Se você fica nao ou sua amada se está nao ou sua amada ou sua amada, Ele é o que ele precisava de Deus. Diz Jesus Cristo, ele faz algo a ele. Ele faz algo a ele. Ele faz algo a ele. Quando ele faz algo a ele, ele faz algo a ele, a ele tornou um destino de que ele seria tecairou, se desperta ele. ang hypothesizar, anúncia ou eng begun uma vez que o homem ou sim prazer os inimersos nem escastos que eles mostrariam Eles não achei 60 anos Você já fez isso Eu mostço o seguinte falar da Organização O termico está E eu fiz o Wille que você fez uma esposa de Deus. A gente eu disse que esse entus que ele os pensou na vida, ou na vida de Deus. E hoje o World é a Comunicação que os Sleeps dos Lancônicos não tem. E esse dia o que a gente fala, quando a gente fala em uma esposa de Deus, eu vou falar um recebeu, tisfa abo. E não era na vida da vida do Podê que era ayer. Não! E eles falam que quando nós falamos o que ele falam sobre ele, ele falam sobre ele. A questão de que os nossos amantes falam sobre ele. O que nós falamos de uma pessoa, que o que nós falamos sobre ele, que o que eles falam sobre ele, que eles falam sobre ele, Se você não consegue fazer isso ou não consegue desafiar, mas os que finalmente eles não conseguem, se não conseguem. As pessoas acham que eu não tinha mal disse que a Secondary-feita não conseguia valor. Se você pudesse valor, quando você pudesse valor, não vai te dar uma opção. Você deve ter uma opção do que a gente se senta que tem uma opção do que a gente não consegue viver, o domingo não está. Eu sei... eu estou ouvindo essa imagem. Se eles quiserem falar que você saia, é uma coisa que você sabe. bem, tudo isso é o que você disse, se diz, o que vocês quiserem. Como você liria? O que você disse, ele não se deu aAndeia, Como vocês conhecem a taggedir, se não tenham a dama. Precisamos. Devemos ser a revive um salão. Isso existe... Eu serei. Eus salim. Eus salã. Eus salã. Eus salã. Eus salão da lua. Somos russo. Sao que saiu. Salão são os ramos. Eus salãs ramos. Vocês são ramos. Quando saiu. Então, se não tem permissão de todos os que os cairam, eles didemesteram o que eles conseguiram. Eles fizeram a ser cintas. Eles aceitam baterem e sobrevivem o nosso coração. Eles gravaram a fazer isso, assim, mas não são confiáveis, mas não tem que não se acessar. Vocês acham que esses cairam. Sua matheosa, quem já nos diz assim, quem já nos diz ali? Quem já não faz mais nada? Por causa disso, você não diz, a gente que diz aqui, onde a gente está ouvindo o sinal da morte. Isso é uma linha ligada. Quem já faz isso de lá? Se você diz, isso diz que você diz, a mesma coisa que você faz mais um homem bem. Se diz que você diz isso. Você já disse que você não se mandou. e vamosúcoricamente junto ao filho dele como uma igreja rita Sim. Medeis era infinito de 19 de novembro diz poderá fazer isso Se você diz o Break dos Anáis? Faz eles que efectam para o pressured e pesos colentam Faz eles que não usareiam o treco e seus amigos, eles que têm um até que seus familiares antes deอกá oro pois as suas mulheres antes de cantar e suas mãos além do nosso sangra Não também, depois deste que há Mas todos os desafios e depois de que eles falaram, o que eles falaram. A mesma coisa que o senhor quer dizer que o senhor já está dizendo é o quê? Eu costumo falar sobre eles e perguntar sobre isso. Você pode dizer que o senhor já está dizendo. Mas o senhor já está dizendo que o senhor já está dizendo. O que você já está dizendo, é o que nós falamos. Como eu disse, você diz que o senhor já está dizendo que o senhor já está dizendo. O que é um cristiano nesse tempo de dizer que tem um amor de Jesus Cristo... Lucas, às vezes, dizem que o que ele era a Deus? A Fibre de Armas e dizem que ele era apenas um. O Lucas, no que o que ele era, disse o que ele era a Deus? Algo que ele era o Cristo? E se você quiser fazer o homem e se inscrever no canal para receber vocês no canal do nosso canal. Se você quiser ver como o bendito do nosso canal, Rizziu, fica na parte do nosso canal. E se você quiser ver o nosso site, o nosso site no canal é o nosso canal e o nosso canal é importante para você. Jovem Dino, se perguntou a minha vida e o que não esteja, meu amigo meu amigo, e o amor, meu amigo, meu amigo exibiu, se quer tirar saltos, se quer tirar saltos, o que meu amigo, meu amigo, o nosso amigo, Nós cedamos, mas nós cedamos! Nós cedamos que Jesus Cristo nos ajudará pela mente. Nós vamos ver que os caminhos estão mortos! Nós dizemos que Jesus Cristo nos deixou. o que é a família, nós conhecemos que não é o senhor é que é o senhor não é o senhor ou o senhor a pessoa que disse que a família é o senhor que ela possui a família e a família é o senhor que o senhor Hê façam que Jesus Cristo cê se dizem que Jesus Cristo Cristo é ele. Executem que Jesus Cristo lhe disse que Jesus Cristo quer dizer que Jesus Cristo cê se dizem que Jesus Cristo orçou que Jesus Cristo Essa é a serificada. Quando você parece ouvi-me à boca de Deus, você gostou de ver com que o senhor estava quando fez um bobre de Deus, fez um bobre de Deus e fez um bobre de Deus. Deixa para se tornar o meu filho. Agora, eu acho que o senhor estava Queaus- Deus do que a escolha? Que Deus do que o Senhor. Ele se 아버ça então. É a Constituição do Senhor. O Senhor vai para a escolha? Se você quer fazer uma escolha. Quero dizer que o Senhor Jesus podeo encontrar. Que Jesus não quer saber como Deus do que a escolha. Ou que o Senhor Jesus tem que o Senhor. Ou você está sempre falando com que a escolha. Que dizer como a escolha. Para ele, as pessoas que se fizeram e não que as pessoas que vão ser Madame de Deus, Àis que nós nos fazemos bem? Uma noite particular que nós ouvimos, A gente vê que a deus indescrição e não se tornou a ser uma grandeza. Nós não vivemos de Deus nos anos, Nós vivemos a ser como uma raça, Nos vivemos muito bem, e o que nós vivemos ali? Nós estamos aqui em uma obra de um capa de uma vida, Ela é outra coisa. O que é o que é o que é o que é? Luiz que você está dizendo que Jesus Cristo existe emães. Ele disse que Jesus é um final de maus, ele disse que se ganha de mim, e disse que o pastor tem que aquele teu nome acêbe. Ele disse que o pastor tem que isso se ganha. ele disse que eles realmente não... ele disse que o pastor... Ele disse que o pastor está fazendo isso. Você trabalha no case того que você responde do que ele estejou e vai falar disso? Você perguntou assim, isso é um mundo. A gente pode falar dele e falar aquilo, porque eles dizem isso. Não, não. Alguém somos espírito? Nós탄amos espírito. Se vencermente como primeiro. Ou estarear nas duas lojas e mais longe quanto do temos ali, piamos ahuminho... os olhos e ai-mai 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 é a a-mai e ai-mai, Deus te abencal a Deus, Deus te abencal a Deus e amém. Isso é o trabalho que tenha feito! A verdadeira se que Deus te abencal a essas as pessoas que mandem na verdadeiras da palavra. Deu eu. Seguindo, se você quer saber se perguntar sobre eles em um valor que o Senhor está a ser que ele não se esquece. Nosso que é isso que se esqueça de Deus. O Senhor é apenas um negócio de ser um negócio de ser um negócio então ele está a ser um negócio. A partir de 13,14 é o quê? calçado com os primeiros os peixos dos clientes imens mina à carreira as saides não é nada a dê-nada ela está a dê-nada na gravação o homem A gente diz que não, não, não diz que o único que ele não faz é o que ele não faz. A gente faz o que ele não faz. Então, eles dizem que ele não faz mais. Se você não faz isso, o que ele não faz isso? Você não faz isso? Se ele não faz isso? Porque ele não faz isso. e o que todos nós nos sentimos. Quando Jesus disse, se você não responde, o salão, o salão. Quando Jesus disse, se você não responde, se você não responde. Na questão dos avanços do que você disse, quando Jesus disse, Deus disse, mesmo que Deus tenha Cold. Jesus Tome. Ele fez um vaso que tenha filho de morrer e de morrer. Vem an Ruaipa, e do seu casal. Se diz, esse vai ser um puto que seja maior para ti. Tive um amor de Deus. Ele teve um salão para falar dos alvos. E o Doudonha Mildonante? Como que vocês lhes lançaram? E o que vocês lhes lançaram? Nós temos que entender e nós? e o trabalho desse tipo de carcassista. E nasções em contados? E não nos dizem que o Doudonha Mildonante? E e não nos dizem que A 분as destaque o Senhor, que é o Senhor, Eu vou fazer um nome para o Senhor. Então é assim que Jesus Cristo Acristo se ocorre aos versos de Jesus do Senhor Como ele se nos sentiu, e ao dia antes dos que nos sentimos, Nós estamos pensando. Cominiz que aumentam o comportamento É preciso ser obrigado a nós. Cominiz que aumentam o comportamento É preciso ser obrigado a nós. Nós não se sentimos. Então é esse que Jesus Cristo Quando Jesus se tornou com isso, ele se conhece-se e manda o que há mais de perdura, quando ele sente-se com o que você JayZhe, ou com a morte, ou quando você fala que ele sente-se com isso, sozinha-se com ele, ele comece-se com ela e? Como ele poderia dizer-se assim, sim, cada um de seus filhos coletando-se com ele, cada um de seus filhos de novas mais de sua tarefa, assim, para tentar se renúnir a transformar. Jesus, que Deus ob coincidence o homem powiedział? Jesus, que nosso jardim falou, nos humusos,쿤os,agculo eF xenofalt. Someone just德 que Deus orienta os anciação oferece a sua tutte da respeito. Carasifico isso! Quem nos caberga? Deus diz que o teu tare é 아빠. Nos aflitos, antes da pac欸 Tuna do Sol. Mas segura a te sentir? onde a gente teve a freudência. Vocês têm que entender as pessoas estão ficando, vocês têm que entender e eu. Vocês têm que entender o que vocês vão ser a nova. Eles têm que entender a ler e eu vou ouvir a ler que vocês conhecem. E é isso aí. Eles têm que entender isso, porque vocês têm sido a melhor. Você tem que ser indicado. aos anos ao ano que eu sou, por favor, a tempo do meu coração, se diz o coração cuido o coração do meu coração, porque Adriana vem, eu não sei lá, eu tenho um milho de milha seine espécie. O que é isso que vocês têm é? O que é isso que vocês têm, Não há uma coisa que nós estamos em, então eu vou falar que vocês têm um milho de milho de milha, ou que vocês têm um milho de milha de milha de milha de milha de milha, o que era o Paulo que estava prometido para o Salah Santa Aná. Os Diálogos não направam a 2002. Os Diálogos não usaram o mal, como quem ela, não era como os diálogos não. Mas se tornando com a guerra de um mundo, tudo que escolhia o malha. E assim receiveu o Diálogos. Os Diálogos acham que não era como ele que realmente era. Este é o caminho. O meu nome é chamada! Quem? Nós temos que chamar de colores correndo deles em siそれは os vei, o meu nome, como te farias ali? Você pode fazer o meu nome? Não estou a namrophar de mim! Não vai fazer o que eu sei! O que eu peguei? Eu estou a nosenco! A minha ordem do dia? Eu sei que o meu nome é mas um dos mesmos. O que você acha que Jesus disse que você estava em considero que ele era eleva genuíza, mas um dos mesmos. Isso é o quê? Segundo ele é essa, o que você olha isthi, ela é o que ele faz com os desejos da qualitatividade, ela é a mensagem do almoço, e nela é a fato ele éu, alguém agora queahou de minor, ela fazia isso aí, a tivinha da felicidade, ela é o que o almoço da minha família, ela é o que ela está perdiada, Neste futsal não, a partir de 4 a 20 anos. O que aconteceu com o Senhor? O Senhor. Se Deus chegou em Tiago, o Senhor! O Senhor, Ele chegou em Tiago, o Senhor, Olá! Ele disse que ele estava com milhares! Ele disse que ele era uma pessoa. Quando ele disse, quando ele estava comando os maiores, ele disse que havia causado uma discussão. Ele disse que ele era muito mais legal! Isso seria melhor! Nós não temos de nem Jesus. Que lhe vos questiones? Como que eu não sei como que a gente vai conseguir? Ele só eu vou dizer que eu sou não formou? Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu não sou eu. Eu não sei que aquele mundo é que o que vai ser feito. Eu não fico, eu vou falar que o que vai ser é o que vai ser. Eles são, eu ou não sei que você sabe, Antes de ter a respeito, o Senhor Cristo disse que Jesus encontrou o Senhor com ele e se intencioneu. Ele disse que o Senhor Cristo or велos que ele já fez isso. 9. 10. Então, em que pediu, a ideia do que if you're notando, está fazendo o que a 1. A dei que o Senhor Cristo se mantém. se eles podem dar uma ideia de que eles falam sem11. Eles falam com um diga, e depois eles falam com maiscula, e o que eles falam com as pessoas queiram, se des радиus de vocês, para ser desis, têm um vencedor testemunha, têm uh... novedeiro, têm um vencedor que eles falam com mais, e o vencedor tem um vencedor, e eles falam com o vencedor que eles falam com o vencedor. Olha que você coloca, meus amigos, tem um vencedor que vocês falam com as fãs. São pesados. Não são por quem está gostando de Mahajar? Você pode gostar de graham? Você pode gostar de graham? Você pode gostar de graham? Vocês estão teus aí, escritos, Não, 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 não. Você é um homem que fala divinte polêmica, por que você quer dizer, se você quer dizer que é o homem que não quer dizer, Jesus responde a palavra que precisa do mundo. Tanto você não sabe saber as pessoas, se fazer uma luta e fazer o mundo com essa dada. Seu alanjo saraphi é o alheio eu. Seus cristo. E ele sou, o Senhor, assim que era muito melhor. Enquanto não tinha medo de ser. E mesmo tempo. Estão Chris. Ele é um random. Ele é um automauro. Ele é um homem como oquê. Ele é um homem! A comecei. Mas o quê vai dar a ver? Ele é um homem. Ele é um homem. Ele é um homem. Ele é um homem que você consegue. Ele tem um homem. Ele é um homem de morte. Ele é um homem. Ele é um homem. O que associações teuswebem? Quem sabe isso ? Quem sabe isso ? Que isso é isso ? A BRAMUTAADS. Quem sabe isso? Aqui é isso? Quem sabe isso ? Quem sabe o cara da vida? E ai ia leitando. Antes de cima, quem use associações? Quem sabe isso? E aí? Quem sabe isso? Quem sabe isso ? Uns caralho, enfim, e aí? Nenhumismo. Sem tiago Pai, mas se queira mudar, todos os fundos sopoltam. Todos os fundosam que eles falarem. E aí? Massa-sabrona sopita, e o que nos colocou? Porque ele não se torne o que o filho pode ser, mas o que os apóstolos também tem? Então, quando ele o filho flonche, o que eles estão se torne, e a pessoa que o filho se torne, a pessoa que os apóstolos e o jovem nem vê quem donê. Ele diz que a gente tem que fazer. Tudo é assim para nós, Mas não é necessário. Mas nós já falamos que Jesus não foi assim como nós nos tornamos. Jesus Cristo é todo como o que ele tinha feito. E como o que ele disse que ele tinha feito. O que ele disse? Ele disse. 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 Eu acredito que você ficou a realidade pessoal. Em etc., eu acho que ele foi grande, mas de nome e não se lembra tivisa. Ele disse que ele estava apertura da sua voz. Ele disse que aquele rumo ao não era só e assim ele era uma espécieira. Ele disse que ia burra eles que ia escutuarem. Eu sempre juro que ele temLlou o meu nome. Vão virar e falar e lhe essa. E a ter cantado que seu corpo vai ouvir. Ele disse que eles pôlaram. Ele disse que Jesus Cristo morreu e falhou. E ele é um universo encontró pe 힘들oria. Se prolonga nas outras, até mesmo Cellular. Jovementas. 24. 28. 29. 38. Não conhecemos um sinto que esteja como você dingen. Quem diz se foi que ele foi provado por ele. O nome dos fatores transformou ele em Dias. Ele disse que você nunca foi a um olhão e você, mas com o outro. Se a irmão Pêteros, então ao dizer, o nome dos 105 câncer throw-se em Dias. Esse ano passado será um somente um mérbido, mas não é um satelrage. Ele disse que Deus não vai para nós. Nunca se faz desocorrentes. Se dizem que eles se dizem que, eles dizem que não se dizem que ele seja um coração avantia ter umNING. Jesus Jesus te fazia de cantar e afirmamente como o Senhor Jesus me enviatou, e Jesus já pensou que não se bebe. Se dizem que ele quer Yisbee, em nome do Jesus Пietro. Ele dizia que ele dizia que ele dizia que ele fazê o mundo. Agora, a gente está dizendo que ele está dizendo que ele está fazendo nenhum, que ele não está dizendo que ele está dando uma desculpações. Os man hoffevam, que o Him não se não fosse. Os Manifestlados, os Manifestam também, os Manifestam também, e o Evangelho. Nosso Deus não se não fosse com o Him. E se não nos derrubar, a gente não vai perder a morte. É o seguinte, como o povo, que a gente não faz isso, a gente não faz isso, porque a gente não faz isso, mas a gente não vai perder, porque não vai perder a morte. Não vai perder a morte, porque a gente não vai perder a morte. Na verdade, o que significa que nós temos-se que uma grande grande vida, como nós fazemos a morte, o que nós falamos com muitas coisas. Eles estão procurando as informações que você instiga ao qual era Joe. Os veremos as pessoas que os santos teriam saber sejam os caçantes para seu compromisso. Àиейührou juntos ou os santos teriam ou como se lembraam do mundo. Aquiками virar Jesus est revelado por preocupantes das nossas versões de Deus, lembra como o Senhor Jesus lD hoc, ai vão falar isso desde ou конце tempas etc homem sim não matou Jean se transformar com laetra do meu amor nao no meu amor eu te vou dizer é ninguar eu se ela não sei sempre é oul é a o o o o o o o o ação por lá que eu sou outra, Houve uma pessoa que nos DIFER MED-RA-LU, e nunca tinha louça a mão doceURE. Mas, como você se livrar aqui e já deveria dar isso. Mas, por que você queira de uma pessoa que não quer ter salário? Quem nos deu um que se fez? Perfeitamente. Por isso que não tinha ouvido, né? Seu as uma pessoa, o que era o que era o que era? Seu a pessoa do que era o que era o que era o que era, Vocês que dizem que você não sabe que os esconderam essas pessoas. Vocês dizem que eles levam a palavra. Eles levam a palavra. É só no명이 que a obra desse universo tem uma relação. Isso é tudo que você faz. Vocês existem em confederção ao todo o mundo. Uma fatação maravilhosa. Uma fatação maravilhosa, uma fatação maravilhosa. Quando está levando Deus do que o Senhor não nos dê, nem interrompendo a terra como o Senhor e o Senhor, porque o Senhor nos dê, que tenham mais o Senhor nos dê, a sessão de Deus dele. Digo que a palavra, que a verdadeira ter confiança com Deus que o Senhor nos dê, É que nós não precisamos. O que o Senhor nos conhece? É que o Senhor nos conhece a salão e a salão. A salão e a salão, a salão de Deus. o que a gente faz o que ele está fazendo, o que ele está fazendo o que ele está fazendo o que ele está fazendo. Ele não faz o que ele quer dizer. Como é que ele quer dizer? Se você quer dizer que a pessoa não tem o que se diz, na hora de ficar ali, o que ele quer dizer, O que ela quer dizer? Quando ele quer dizer, quando o meu amigo, o que ele quer dizer? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o que ele quer dizer? Înara-e cor, ai-vou, e ameaça que as vezes as perfeitas e ameaça que os velhinhos e os homená-sando e ameaça que os velhos e ameaça que os velhos e amevê... e ameaça que as vezes as queças caras e ameaça que as vezes a gente a vida sem uma vida. os seus esperamentos, poderiam todos os nossos destinos que os nossos esperémonos acionam, que eles ficam acionados pelo alto, que eles ficam assim, que quando eles ficam fazendo ele, eles ficam assim? Eles ficam assim como um barra do nosso que fará, mas nós estabamos a escravar o suficiente para quando a gente quer pegar eles mais um barra. Quando eles ficam assim, quando eles ficarem com ação do nosso bairro, quando eles ficam lá. Ele só, uma sevede a lá. Artigo, é assim que o alô orçamento está fixando seus casamentos. Então, é assim que fará, que todo mundo está feito, eles vão terreno a sição de Deus e quem virá-lo. E se devem ter nomeado por dois anos de Deus e o fai-lo. A razão de Deus doce o Senhor de Deus dos Eisus. Se você ouvir todos os jovens do que vocês conhecem, eles podem ter ficado em estatal. Se você, que o que a sua filha é que o Senhor há vida, ele vai ter um arroz do que o Senhor. Mas o dia inteiro, ele é 야que. Ele é mausseio. Ele é o seu pai. Ele é o seu pai. Ele é sua mãe, ele é sua mãe. E se a sua mãe me dê? Ele é sua mãe. Ele é sua mãe? Você é uma mãe que me disse? Seu pai no meu pai é seu pai, ele vai me dar o seu pai. Ele vai dar o seu pai a larga. Estefanus. Ele vai dar o seu pai. Quando você se derrubu, o nome dele, nome dele é os senhores. Agora os meus homens estão sendoidos. Então não te preocupa, como você vai ter esse filho. Essa é considerada uma coisa que você continua. Mas fazer isso, mas o que não derrubou. Estiphanoss é o dia que ele não sai dele agora. Mas não há uma doce para dar bem, mas ela é doce. Você pode tirar a sua casa. Você pode fazer uma da sua casa e a esquerda, e os que a gente tira a sentir. A gente já se vê no começo da sua vida. Essa é a mesma coisa que a gente se vê no final. Está vendo 5 anos e 14 anos. Se você não gosta de ouvir o tomo da vida. Você não gosta de ouvir. Você não sabe como ele está na vida. Se você não gosta de ouvir. Como o trabalho? Oh, o derexista, o que ele esteja na vida? Oh, o que é que ele seja quando o homem serve para ele? Então, a questão na verdade é que ele esteja na vida? O que é que ele esteja na vida? Como é que ele esteja na vida? O que é que ele esteja na vida? Como ele esteja na vida? Quem é o Dua? A única coisa que ele crê, Jesus Cristo está na vida. Ele esteja na vida. E aí você será do nosso pecado e retorna? O meu pai não pode falar que ela está negrada a errada. Você descobre a obra doイos. A obra por isso que ele vai acompanhar É que Jesus disse aquele animal. O padre disse que Jesus disse eleva no meu Deus. Você sabe que Jesus disse ele sempre? Ele disse que eles pensaram que eles não estavam entendendo. Mas ele pensa que ele nunca me disse. Ele disse que ele nunca eu queria mais. Cada vez que ele não fazesse. A gente vê esses carros de novo. A gente vê que um homem é muito grande. Mas, né, eu estou dizendo que o senhor quer dizer a todos os EUA. A gente vê 30 os EUA que estão levando salão. E... O senhor, eles estão levando a seguir acima da sua situação. O senhor, quer dizer, é isso então? Nós recebem esse poder? Mas be sposos de conhecimento, dica de nome em Dona, Significa em seu開o um分, ele mr. Agga dele!" os entusiantes, eles vão encontrar de vez, quem é um mito iso homelou. Tipo de matias, os os jovens de atidos cobalhafestem. Todos os anifeldam a minha igreja. Podem entender como photographs sobre você. Tipo de matias, versículos alemão que eram sagro Suicärkeos. Se trabalham nervioso, aам que nome Kainas finalizam cada um bocado離ado com Lanços dos barcos que têm resíduos estão se preparando. Quando nós precisamos de todo o mundo, ele vai começar a fazer isso. Nós vamos obter a sociedade de séries, que é qutero das séries. Então, nós vamos lá, Jesus abençou tudo, fazendo o que vivemos, que nós vamos Siis amados, nós vamos nos assustar o que ele vai fazer. Então, nós vamos dizer que nós vamos dizer. Ainda não sei o que ele está aqui não, mas o que isso diz é que você deve estar em um espelhinho. Ele vai dizer que Deus amado. Ele nos gieva naitta de Jesus Cristo Essa oceanamente é um homem que�-se assumido Ela envísse você Olha aqui e aí Ele ainda deveria falar is� Elaurersbia humanidade Não lembrar de quem é o que diz Eu falo que eles são Além da vida, eles entendessem Então, como dizia que eles geram ao mesmo tempo. Quando a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Dizemos que Jesus é Cristo nossob, 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 e a gente vai fazer isso. O таким é que você aflita a mensagens, você aflita a mensagens. Ele aflita a mensagens. Todos eles devempar. Como o shopping. Nodos, temos uma coisa assim. Como não é para a mensagem. Como se envolvemos a mensagem. A mensagem de que a mensagem é para a mensagem. Quando acontece com a mensagem, se não ficar está tendo. Mas a mensagens de você irá me salvar. O que vocês acham que há uma coisa que ele aumenta bastante aIL. E o que eles aumentam a estrutura? Um pouco mais o que ele faz com os quais eles falam! A quem tem o que ele diz que ele está meσε! Ele diz que ele não tinha com o qual ele era lógico do que ele era a lei. E o que você sente é o que você fala? É porque você pode professor de qualquer pessoa que você sente que ele está fazendo. Está bem sendo feito e será a proteção do que every persona que está sofrendo. Você tem que serão vivas? Você tem que serão vivas... Você tem que ser mortos. Você vê que ele é uma pessoa que não está errada. Se não está se queira. mas você pode ter o conhecimento e o que você não acredita que a gente não vai fazer o quê? Se você não vai ficar com todo o mundo que você conhece, não vai ficar com o que é a lei. Isso é um grande grande. Isso é um grande grande. Quando ele decide se inscreva novos e não vai fazer isso aí, não vai fazer isso aí. Mas o que você vê? Quando ele decide se inscreva novos e não vai fazer isso aí, não vai fazer isso. Quem mora? 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 Seu quem mor mora? Quem mora? Quem mora? Quem mora? Ele já era o meu nome? Não era bom? Falou os frizessei, responde a todos os nossos filhos. Abia Orsalim, Abia Oda, Abia Samaria, Abia Zhaelah, procuremos a classe com Deus. O que é o Senhor? O Senhor que Deus respeitou a sentença. No Senhor Jesus rebelde. E ele diz que Deus tem sido tão potsos. Pois o Senhor disse que Deus abençoe a sentença, Ele diz que Jesus abençoe. Ele diz que quer dizer que Deus abençoe no Senhor. Ele diz que Jesus abençoe, como na sua mãe, Aquele que se Muhammed era feito, antes de expressar a vida, foi a vida dele. A Igreja cristiana que era de um bom. Para quem sabia, deixou-se de um bom dia para ficar saquecendo. Porque ali na vida a gente que tinha... quando em casa que a gente não queria se cuidar de Deus, ontem o phải a gente não podia se cuidar de Deus. Ela não viu? Como se lhes dizem que o quê? E Jesus nos viu o quê? Aqui, quando eu quero lembrar do que a gente lembra que o quê? A questão da Christiane, quem é a família que é a família? Quem é o mestre? se transforme na vida. O que ele disse que o que ele disse que o Senhor é um grande do mundo, que Jesus esteve a morrer. Ele, Jesus Cristo, é o nosso diretor, como ele disse que ele não se envolve, ele fez um grande do mundo. Se o que ele se morta, Que a gente cata e que a gente não vai morrer a polícia É Jesus Cristo Existe ozeno Conhece o rei É Jesus Cristo Mais não diz o quê? O que você PRINCE É gente Onde o diabólico O que os crê sim O que Deus É de Deus É assim É isso É assim O que Deus Jesus Cristo É Tive O que Deus Não O que Deus É É que os rei que esses fios são 360. Todos os rei que esse nosso sucesso é o nosso sucesso. O nosso sucesso é esse nosso todo o sucesso. Eu vou pensar no meu 50 46, porque ele aparece na terra ao subsistir E o Jesus Cristo nos inscrito no nosso seu sonho. Ele tem o que ele aparece no seu destino no seu desenvolvimento. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. When Jesus bateu todo eau Deus brilhado, seja cristais incrível, que nem desperdi. O Senhor, não há Preciso em que será inenszych — Deus ocorreente telephone para irradiar e nas ru Sesame desceram-e. São nós em que o meu objetivo de cair com professora é cuidar Jesus. Deus te abençoe. Obrigado.